Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar mostrando aqui um passo a passo bem simples De como você está deixando a senha padrão aí do seu aparelho invisível Para você que tem interesse em estar deixando aí sua senha padrão invisível Mas não sabe quando, tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, estou usando aqui o Samsung S23 FE E para você que está deixando aí a senha invisível É muito simples, ó, o que vocês vão estar fazendo? Você vai entrar aí nas configurações do seu aparelho Entrando aí nas configurações, pessoal Entrando nas configurações, você vai entrar em tela de bloqueio E aqui em tela de bloqueio, você vai estar entrando aqui em configurações da tela de bloqueio, tá pessoal? Então, entra em configurações da tela de bloqueio E aqui, você vai estar desenhando a sua senha Pode ver que tem um rastro ainda, pessoal, aí da nossa senha, ó Mostrando essa linha Então, desenhar a sua senha Quando você colocar a sua senha, ele vai entrar nessa opção E aqui, pessoal, você vai estar desativando a opção de tornar o padrão visível Essa é a opção que fica tornando o nosso padrão visível Então, é só você desativar ela E agora, o padrão do nosso dispositivo vai estar invisível A senha agora vai estar invisível Quando você vir desbloquear o seu aparelho Não vai estar mostrando mais aquele rastro E quando você soltar, ele automaticamente já desbloqueia o seu aparelho Então, pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima